Então, procurar um especialista profissional da área. Que não é fácil. Que não é isso, que é chegar agora. Neuropediatra hoje no Brasil existe 2 mil, porém nós temos 5.700 municípios. Pouco, são poucos. Eu vou te falar que grau é pouco. 5.700 municípios? É, e 2 mil especialistas para detectar o TEA precocemente. Para você ter ideia, recentemente uma pessoa, eu tomava café, conversava com ela sobre TEA, ele marcou para a neta dele, o neuropediatra, R$ 1.500 a consulta, que só vai acontecer em abril do ano que vem, a R$ 1.500. Então, se você tiver neuropediatra hoje, para atender 3, 4 consultas por mês, você pode trazer para Vila Velha, você tem uma fila de pessoas aguardando, ou seja, não tem especialistas. Você tem hoje, prefeito, hoje a saúde pública de Vila Velha, tem profissional para atender? Saúde pública hoje não tem pediatra. E aí tem que se fazer justiça e não politicagem. Por que a saúde pública hoje não tem pediatra? Porque falta especialista no mercado. E os poucos pediatras que você tem, eles não querem atender em uma unidade de saúde para ganhar R$ 3, 4 mil por mês. Se o cara pode ganhar isso por dia, por semana, o que ele vai prestar? O concurso público e para uma unidade de saúde, numa situação de vulnerabilidade para ganhar pouco. Então, o que é que nós precisamos? Qualificar melhor os nossos quadros, mas pagar. Aí eu vou citar um exemplo clássico. Porque só, tipo, você sabia que o Espírito Santo, ele é o Estado que tem mais médicos proporcional ao habitação? Não, não sabia. Espírito Santo. Não sabia. Porque eu já participei de algumas reuniões em questão de plano de saúde e foi falado isso. Mas a escassez de pediatra é no Brasil. E o Espírito Santo não faz de regra. Então, você pega o pediatra, já tem pouco. Especialização, que é o neuropediatra, tem menos ainda, 2 mil. Então, como você consegue atender uma demanda crescente? Qual é o nível de demanda hoje do autismo? Na última década, crescimento de 900%. Para simplificar para as pessoas que estão nos assistindo, há 20 anos, para cada 150 a nascimento, um era autista. Espera aí. Para cada 150 pessoas que nascia... Há 20 anos. Há 20 anos. Um era autista. Um. Hoje, para cada 35 que nasce, um é autista. Ó. E na última década, nós tivemos um crescimento de 900%. O que isso significa? Daqui a 10 anos, todos nós teremos um membro da família... Quatro agora. O quatro. Autista ou um vizinho autista. Então, esse crescimento é preocupante porque o Estado não está preparado para isso. Eu tenho um vídeo na minha rede social que você pode acessar.